Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo do canal de Free Fire e como vocês podem ver, tô aqui com mais um vídeo, só que eu tô jogando com um personagem feminino É... personagem feminino, eu percebi que eu tava muito ruim jogando com personagem feminino, então eu resolvi dar uma treinada Jogando com a motora E aí eu resolvi dar uma treinada gravando pra vocês Galera, eu consegui dar um jeito aí de não travar a tela aí pra vocês, então provavelmente não vai tá travando Mas mesmo assim eu vou tá providenciando o computador e o headset aí pra ficar cada vez melhor pra vocês E essa partida eu vou tá jogando de M14, só pra vocês verem como que é a minha jogabilidade de um tiro E rapaziada, se você tiver um amigo que não gosta de Free Fire, mas gosta de muito de games, de outros games Tipo de Among Us, Roblox, Minecraft Fala pra ele que meu canal não é só de Free Fire, é de todos os games E eu só tô gravando Free Fire porque ninguém aí manda no chat Qual... manda aí nos comentários qual jogo eu devo jogar Por causa que tipo... eu não sei qual jogo eu devo jogar, eu vou tentar trazer outros Sem ser Free Fire ou Among Us Mas por enquanto vai ser Free Fire porque ninguém põe nos comentários qual jogo eu devo trazer Então por enquanto vai ser só Free Fire Mas eu vou tá trazendo aí Among Us de novo Pro canal que eu percebi que vocês também gostaram muito E galera, nós tínhamos atingido 47 inscritos, só que vocês desinscreveram Galera, seja um inscrito fiel Por favor, escreva para não se inscrever mais Por favor Ou você escreve de uma vez para não se inscrever mais Ou você nem escreve Porque aí me dá uma esperança Não deu pra eu fazer o parkourzinho ali Você vai ver que tem uma granada aqui embaixo de mim Só que quando eu tô jogando clássico eu não vou pegar E pelo jeito não caiu ninguém aqui É, galera, vocês me perdoem Porque ontem era pra mim ter postado vídeo Mas não deu pra eu postar Por causa que... Ontem foi um dia muito puxado pra mim Não deu tempo de eu postar vídeo Tô pensando ontem em trazer vídeo de dicas Para Free Fire Só que aí... É, não deu tempo de eu postar Então hoje vai ser um vídeo mais rápido Até porque eu tô aqui no modo clássico Acertei um tiro nesse cara Ah, troca Eu tentei puxar a capa Só que o cara tava meadão A maioria dos caras que eu tô jogando aqui é boot É o robô do Free Fire, né Não vou puxar a grosa Porque eu quero treinar de arma de um tiro Galera, como eu já falei Tudo que vocês pediram eu vou estar trazendo Se você gosta de games Mas não gosta de Free Fire Não se preocupe Que tudo que vocês tiverem pedindo aí Eu vou estar trazendo Eu acho que eu vi um cara ali na cada dos dois andares Por isso que eu atirei É que tem um cara aqui na minha frente Galera, eu acho que ele é boot Eu acho que era boot Acho não, tenho quase que a certeza Eu vi que tinha um cara ali pra ali Atirando Tá 5 de bateria Só que eu tenho certeza que Meu telefone vai aguentar Ih, galera Esse cara aqui Sorte que a tela tava escura Porque Se não tivesse esse cara aqui já tinha Se soubesse onde que tá a movurra Porque até agora eu só achei 3 cara Aí já achei mais um Galera Boot nem tem graça jogar com boot Por causa que Tipo assim Ele não dá nem chance Ele fica parado Dá nem chance de subir capa E aí tem hora que a gente sobe capa Ele fala Assim Ah, mas é boot É fácil Essa partida aqui Como eu falei Eu tô mais pra treinar a habilidade Do Feminino, né Porque eu jogo muito mal Com Personagem feminina Então essa partida aqui Eu tô mais É pra Treinar isso Galera Galera Quando eu tiver Perto de algum cara Pra o vídeo não ficar chato Aí eu volto Eu pauso Galera Nem precisou Olha lá Tem um cara ali Me atirando E ele não é boot Ele já me deu bastante dano Só que eu relei Rapaziada Eu quase morri agora Ele tá Ele tá mandando risada Eu sei que não foi capa nenhum Só que tava mandando risada Eu mandei remoto também Galera Eu não jogo bem De M14 Por isso que eu tô errando tudo Nunca fui jogar muito bem assim Aí M14 com O O Com a Boca de arma 3 Aí eu puxo sim Muito capa Só que É M14 Sem a boca de De arma 3 Aí É muito raro Eu puxo a capa O pinguinho Já dropou Do gel Depois do gel Que não nada mesmo Por causa que Eu não importo muito Na clássica Com essas coisas Na clássica Eu só Só vai Eu vou mais na sorte Mesmo E vamos ver O que que vai virar Se eu vou da boi ou não Pelo jeito Eu vou da boi ou não Porque sobrou mais boot Parece Vou tá tentando puxar Cabo de M500 Aí também Se bem que eu não jogo Muito bem Puxei Puxei IP5 Porque como eu já falei Eu jogo Esse modo É Aí agora eu puxei Capa de M14 Então eu falei É Com boca de arma 3 Que eu consigo puxar Capa Mas sem boca de arma Aí Eu não consigo puxar Capa de jeito nenhum Como eu tô clássico Como eu Eu não importo muito Com clássico Galera Será que se o carro Explodir Vai continuar Com esse negócio amarelo Ah não Continua não Vamos ver O que que vem Pra mim Aí na frente Tentando fazer O 360 Aqui Ah lá Já avistei Outro cara Tem um cara Bem atrás De mim Pelo jeito Ele não é boot Aí galera Tá vendo Eu puxei mais um Capa Ou seja Eu não tava mentindo Não tava de mim É Agora também Não acertei Muito Foi mais Panela Que pegou Cadê Esse cara Tem cara Tretando Eu vou ali Só vou poupar Aqui o mesmo Vamos ver Aqui Que a movoca Agora tá Daqui Apesar Eu não tenho Muito o que Falar Por causa Que Não tenho Muito o que Falar Por causa Que É O canal Mal começou Ainda Então Não tem Muita Coisa Mas Eu vou Tá sim Criando Série Posso Tá criando Série De Minecraft Série De Minecraft Série De Buscar O Mestre Ave Maria Cadê o outro Cara Já deu isso Essa partida Aqui Já é Minha Galera Tá 2% Eu espero Que Não Descarregue Antes De eu Acabar A partida Tô Atirando Aqui Na toa Só pra Ver Se Alguém Vem Essa partida Que tá Mais É pra Treinar Mas Na ranqueada Eu também Abagaço Assim Com Essa M14 Cadê O Cara Ah O Cara Tá parado Mano Com Certeza É Boot O Panela Inocente Eu e mais Dois Cara Rapaziada Eu e mais Dois Cara Partida Tá Tensa Não Acho Ninguém 2% Celular Será Que Descarrega A Tropa Até Agora Não Achei Ninguém Aí Eu e mais Uma Pessoa Tomara Que Seja Jogador A Partida Acabar No Capa Se Tiver Perto Vai Ser Pecinho Que Tropa 10 Kill Mais Uma Pantera 11 Bora O Cara Não Aparece Antes Eu vou Mandar o Coração Aí Pra Todo Mundo Deixar O Like O Cara Tá Bem Ali Embaixo Ó Pronto Rapaziada Fechamos Com Chave De Ouro E Rapaziada Aí ó 11 Kill 1808 De Dano Deixa O Like Escreve No Canal Que Vai Ter Mais Vídeos Assim No Canal E Até O Próximo Víde Falou 1